Luciana, estou aqui com o ator do segundo gol do Corinthians Rodriguinho. Rodriguinho, chama muita atenção nesse time que vocês mesmo quando estavam perdendo por 1x0 ali, o time se postou muito bem na defesa sem desesperar e até conseguiu criar essa chance que fosse o segundo gol. Sim, né? Depois que a gente fez o gol, a gente tomou uma postura mais defensiva. Sabemos que a equipe do Atlético tem muita qualidade na frente. Querendo explorar o contra-ataque, a gente teria bons espaços, foi o que aconteceu. Conseguimos criar oportunidades, o Vitor fez algumas grandes defesas, mas felizmente depois conseguimos ampliar o placar e depois ficar um pouco mais tranquilo na partida. Rodriguinho, o Corinthians veio para essa partida com muitas dúvidas e alguns desfalques, mas isso prova essa vitória aqui contra o Atlético no Mineirão, que o elenco todo no Corinthians é forte? Sim, a gente vem falando isso desde o começo, internamente, para que todo mundo se preparasse, porque a oportunidade ia aparecer, o campeonato é muito longo, acontece lesões, desfalques, e todo mundo tem que estar muito bem preparado para na hora que aparecer a oportunidade poder corresponder. E é isso que o nosso grupo está mostrando, é uma união muito grande que entra da conta do recado. Legal, está aí o meia do Corinthians, Rodriguinho, autor do segundo gol, Rogério. Muito bem, lembrando que o Premier Futebol Clube transmitiu, e de imediato vamos aos melhores momentos, melhores momentos do Corinthians, 2x0, líder, mais líder do que nunca. Está aí na tela para você, Casares. Defesa do Cássio em dois tempos. O jogo terminou agora há pouco, daqui a pouquinho as entrevistas coletivas, tudo isso aqui no Futebol Campeão. Olha aí o toque de cabeça para a defesa. Hoje o Atlético jogou seu Fred também, né? Olha aí no bate-rebate, mais uma vez chegando o Rafael Moura. Mais uma vez o Riemann, no lugar do Fred hoje, batendo para fora. Jogada do Jô. A história do EI só vale na mesma temporada, no jogo seguinte, ou ainda vale para sempre? Vale para sempre. Maldição do EI. Maldição do EI. Saiu o Jô. Essa ele chutou para fora, mas depois ele guardou. Teve mais um ataque do Galo. Ainda são imagens do primeiro tempo. Casares. Fala na rede, pelo lado de fora. E agora o gol do Jô. O Jô disse que não ia comemorar, e de fato não comemorou, apenas apontou ali para o céu. Está aí, o Jô jogando para a rede. Cruzamento do Fagner, ouve ali o desvio. O Jô empurra para a rede, 1x0 para o Corinthians. Cazares. Já são imagens do segundo tempo. O Cássio saiu. E por enquanto, o Grêmio está empatando com o Atlético. A diferença está aumentando. Está indo para 10 pontos a diferença para o líder do Campeonato Brasileiro. E 12 para o Palmeiras. Dele e 12 para o Palmeiras. O Santos não está vencendo. Rodriguinho, defesa do Vitor. Olha o contra-ataque que o Corinthians sempre quer. Do outro lado tem um grande goleiro, que é o Vitor. Robinho. Começou no banco, o Robinho. Rogério Micali bota o Robinho no banco. O pontinho mais fechado, ele entrou no lugar do Elias. E aí o chute de longe, a defesa do Cássio. É o Cazares de novo. Bastante sonado, aí o Cazares. É o que eu falo do grande goleiro. Umas duas, três defesas. Você viu a curva que ela fez, cara? Exatamente. Umas duas, três defesas que o Cássio fez. E o Cazares não quer nem saber, meu. Abriu o espaço, ele pimba. Um goleiro de time grande. Sou fã do Cássio. Aí o Cássio pegando. E aí o gol, né? Rodriguinho. Corinthians, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Impliando a vantagem até aqui, já que seus principais rivais, só o Palmeiras está vencendo o Botafogo, né? E mesmo assim a diferença nesse momento é de 12 pontos. Vocês estão falando aí que, ah, 12, 12. Para mim, 12 é uma eternidade. É muito. As rodadas estão passando e não passa de 12, 12. O 12 está permanecendo. Não, não. Então, é algo que vocês gostam de fazer.